Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like e compartilhe o vídeo. Tenho notícia do Vitória. Informações relacionadas ao Vitória. Um jogador do Vitória que teve seu nome publicado no BID da CBF. Santiago Trelles teve o nome dele publicado no BID da CBF. Mas André, o Vitória pode publicar jogadores do BID da CBF? Sim. Jogadores que estão no clube e que vão renovar o contrato, o Vitória pode publicar o nome do BID da CBF. O Vitória só não pode publicar jogadores do BID da CBF, jogadores que vêm de fora. Mas o Vitória pode assinar pré-contrato com qualquer jogador. Só não vai poder registrar no BID da CBF. O que é o BID da CBF? Se registra o jogador, para o jogador poder participar das competições. E para vocês, Santiago Trelles pode ser o cara do Vitória na Série B? Vocês acham que Trelles pode ajudar o Vitória na Série B? Assim, se o Vitória tiver uns meia de qualidade e a bola chegar com qualidade até Trelles, Trelles pode ajudar bastante o Vitória na Série B. Então, pode ser uma peça útil e uma peça importante para o Vitória na Série B. E falando sobre a pré-copa do Nordeste, vai ser dois jogos e duas fases. Primeira fase, jogo único e segunda fase, também jogo único. Na primeira fase, o Vitória pega o Gordinho e na segunda fase, ou vai pegar o Autos ou Jacuipense. Então, Vitória tem tudo para passar para a fase de grupo da Copa do Nordeste. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!